Dormir é uma perda de tempo? O sono é uma função essencial e básica a todos os seres vivos. E nós passamos cerca de um terço da nossa vida a dormir e, por isso, não poderá ser uma perda de tempo. É, de facto, essencial para crianças e adultos, para o desenvolvimento e bem-estar da criança, bem como do adulto. Essas horas de sono são diferentes para diferentes faixas etárias. No entanto, é ainda muito desvalorizado e tentamos sempre fazer mais atividades em detrimento do sono. Isso, depois, tem consequências graves ao nível da saúde, consequências sociais e económicas, que levam mesmo ao aparecimento de várias doenças e ou perturbações, que também são, por si, muito subdiagnosticadas e desvalorizadas. Essas perturbações vão, depois, ter também, então, um impacto que é muito evidente no caso das crianças no seu desenvolvimento, no seu bem-estar, na sua aprendizagem e, no caso dos adultos, ao nível da memória, do aparecimento de doenças, como obesidade, doenças neurodegenerativas. Devemos respeitar as nossas horas de sono, mas devemos sempre dormir no sentido de poder dar a oportunidade ao organismo de repor a energia para que o início de cada dia seja uma nova etapa para o organismo poder fazer cumprir as suas funções básicas, essenciais, ao nosso bem-estar, de maneira mais saudável e regular. Dormir é uma perda de tempo? Não. Dormir é uma perda de tempo, não 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 é uma perda de tempo,